E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Mano, hoje eu tô aqui, mano, com a tropa da casa, que no caso aqui é a princesa, a Maria e o Ian. E cês tão percebendo que tá faltando três pessoas aqui, né, mano? Que no caso é a Camis, que a Camis foi lá pra cidade dela, lá em São Paulo, e logo ela tá voltando. E o Eduardo, não tá aqui, e a Amanda também não. Mano, eu juntei o pessoal aqui, porque a gente teve a seguinte ideia. Conta aí pra mim o que que tá rolando aí entre os dois vocês aí. Conta aí pra galera. Ah, eu não sei não, viu? Tá estranho o negócio. Eles tão de segredinho, galera. Eles não tão assumindo pra gente, entendeu? Mas tá rolando alguma coisa. Tá de segredinho. Tá de segredinho. A Maria tava junto com a Amanda lá na praia, e ela tinha comentado pra gente que tinha notado alguma coisa estranha entre eles. Você não acha? Aham, certeza. Então, ótimo. Então, mano, o Ian também percebeu junto comigo. O que a gente notou, galera, é que os dois, tipo assim, tava conversando muito de cantinho na base daquele cochiche, né? Tch, 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 tch. E teve um momento lá na praia que o Eduardo, mano, tava bem bravo, assim, com a Amanda, sabe? Tipo, um dia antes ele tava limpando o tênis dela, praticamente, né? E no outro dia, mano, ele não queria nem segurar a câmera pra ela, mano. Tipo assim, na hora eu falei, mano, briga de casalzinho. E por isso, mano, a gente deu perdida. Subimos nós quatro aqui no meu quarto pra abrir esse vídeo pra vocês. E o Eduardo e a Amanda tão lá embaixo na sala conversando. Pra variar, né? Pra variar, eles tão conversando de cantinho. E, mano, eu tive a seguinte ideia. Vocês vão me ajudar e a gente vai fazer o quê? A gente vai trancar os dois ali no quarto e vamos pegar a chave e, ó, sair correndo, mano. O que a gente vai fazer é o seguinte. Vamos colocar uma câmera escondida lá dentro e outra câmera pra filmar escondido do lado de fora. Pra gente conseguir ver tudo que eles vão fazer nesse tempo que eles vão ficar trancados. Mano, eu não faço ideia do que que vai rolar. Como que vai ser a reação do Eduardo ou a reação da Mandinha. Você já imagina, mais ou menos, algum chute, alguma dica? Eles vão beijar a boca. Eles trancados sozinhos, juntinho? Sim. Se eles não desconfiar de alguma coisa, eles vão beijar. Será? Eles vão, olha que broma aqui. Vamos ver. Só o Eduardo, ele vai ficar realizado. Então, o Eduardo, eu acho que, sei lá, mano. Tipo, eu vi que os dois estavam muito de cochicho lá na praia. Lenga-lenga daqui, lenga-lenga de lá. E quando eu vi os dois bravos um com o outro lá... Foi essa briga, com certeza, galera. Quando eu vi eles bravinhos, eu pensei. Falei, mano, aí tem coisa. Então, vamos fazer o seguinte. Vocês vão descer lá embaixo. Descem vocês duas lá. Vocês vão lá, mantenham o tempo lá, vocês duas. O Ian vai me ajudar. Ian já fica ali na sacada, esperando, que eu vou te dar uma câmera na mão pra você filmar, tá? A gente vai filmar junto ali, qualquer coisa. E eu vou lá chamar eles pra vir aqui em cima. Eu vou pegar... Vou falar pra o Eduardo a seguinte coisa. Eu falei, Eduardo, vamos ali no quarto que você dorme? Que eu quero ver uma coisa. Eu quero que a Amanda venha junto também. Porque ela precisa ver isso, Eduardo. Você anda muito bagunceiro. Na hora vai colar, né, mano? Porque o Eduardo é meio bagunceiro mesmo, galera. Tá feito o plano. Já deixa o like aqui no canal. Se inscreve aqui se vocês quiserem mais trollagens. Vamos descer lá agora e vamos começar isso. Eu vou chamar os dois pra subir aqui em cima. Vou colocar uma câmera escondida. A gente vai filmar escondido. E vamos ver o que eles fazem em cinco minutos, trancados, sozinhos, dentro do quarto. Essa eu quero ver, beleza? Ó, já vai lá então, pra eles não desconfiar. Agora a Trisa está entrando em cima. Pode ir em seis, duas. Vai lá que já está indo lá. E aí, mano, eu vou lá chamar eles, beleza? Se posiciona ali. Enquanto isso, galera, já vai deixando o likeão. Enchou? Enchou. Então partiu. Vamos ver o que vai acontecer deixando os dois trancados, dentro do quarto, sozinhos. Alguma coisa vai acontecer. Eduardo, pô, mano, eu falo pra você, velho. Você zoou o quarto lá de novo. Você zoou o quê? Você zoou o quarto lá, mano. Cheguei, que eu sou de mostrar. Vem aqui, mano, pra você ver. Depois você fala, que eu fico zoando ele à toa. É aqui que você vai ver. Não, você vai ver porque ele fez o outro quarto? Vai ver o que você fez, mano. Mano, você matei. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. O que que tem? Vai ali, velho. Vai ali, velho. Ó, ali, ó. Vai lá, mano. Você vê o que o Eduardo faz, o que dá? O que que ele fez? Não, olha isso aí, dois aí. Agora é a hora, moleque. Agora é a hora. Estão trancados. Mamãe. Eu quero ver o que que eles vão fazer, hein. Quero ver o que eles vão fazer, mano. Deixa eu ver, mano. Por que que ele trancou a gente, velho? Vai pistolar. Ele vai pistolar. Ela vai pistolar. Eu quero ver o que que eles vão fazer. Trancadinhos dentro do quarto. Vamos ver. Vamos esperar. E depois, mano, eu só quero dar uma olhada. Vou dar umas piadinhas, né, mano. Vou tentar dar umas piadas. Vou conectar com a câmera pelo celular que dá pra mim, mano. Enquanto isso, vamos deixar eles ali. Não tem nenhuma chave reserva de comer? Não. Vou guardar roupa? Ah, mas senta aí. Você não acabei do meu quarto, né? Lá, eu achava um quarto lindo. O que você achou do meu quarto? Eu gostei desse quadro aqui. Bonito. Vou olhar aquele, né? Tranquei os dois lá. E aí? Agora é só nós esperar, né? E eu acho que nós vai ter que deixar eles trancados e ver o vídeo depois. Porque se a gente tentar ver, pode ser que eles vejam a gente, né? A não ser que a gente venha pelo buraquinho da fechadura. Porque pela sacada ele vai ver, mano. Porque essa porta é de vidro, né? Não vem pelo buraquinho na porta. Tô com fome. Quero comer. Nossa, tô com a fome também. Tem que sustentar essa barriga aqui. Eu queria comer também. Bom dia. Por que você sumiu, bom dia? Porque eu fui passar esse final de semana em Curitiba. Passar o que, mano? Ah, fui ver meus amigos. Mi, você foi ver seu crush? Você foi ver seu crush? Eu sou meu parçano. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu não gosto de ficar aqui trancado sozinho com ela. Meu Deus, eu vou fazer merda. O que tá acontecendo? Ela está de frente com ele. Eu, hein? Não posso? Não. Tem que ficar quieto. A gente tá aqui sozinho mesmo pra fazer uma coisa, né? Você não acha? O que é isso, Du? Você não era meu amigo, velho? Não, eu não tô falando nada da maldade. Eu sei que tá aí. A gente é amigo. Podia colorir a amizade, né? Pedrejo é meu master. Os pedrejos de hoje em dia tá diferente, né? Não. Espera aí abrir a porta agora, que eu não resisto a ficar assim, trancado dentro do meu quarto com uma pessoa bonita. Acho que seria a fã que a menina que entrou aqui no meu quarto, sabia? Sério? Eu nunca tinha entrado aqui. Foi a Mônica. Bonita, o que você achou do meu quarto? Gostei. Legal, gostei bastante desse quadro aqui. Vou mandar fazer um no meu também. Eu vou mandar te dar um desse aí de presente. Então tá bom. Hã? Você quer? Meu presente só, meu aniversário é só. Não, meu aniversário é de novo. Vai lá. Nossa, Du! Só um abraço. Merece até um abraço depois dessa. Que difícil. Fazer um abraço ou vai diga como você tá aqui? Hum, cara, é o mesmo perfume da praia. Que perfume que é esse? Não é o mesmo perfume, eu tô... Edu! Não é o mesmo perfume, Edu. É outro já? É outro já. Nossa, tem a próxima gostosa. Você gosta do meu abraço? Não gosto. Eu gosto do seu abraço também. Ela falou que gosta do meu abraço dele. Ela tá mais perto dele, ó. É que ele tá, né? Sim. Ô, o Mike abriu a porta, será? Ô, Mike, senta isso. Ô! Você é que ele tá sentando tudo? Isso, o que eu quero? O que eu quero? O que eu quero? Não sei. Tá, meu? Vai, vai. Senta aí, não corta o assunto não. Você tá falando que você gosta do meu abraço? Por que que você gostava? Você não é um amigo, velho? Sim, velho. Eu também gosto do seu abraço com o amigo. Por que você tá vermelha? Eu tô ligando, seu pato. Eu não tô ligando. Nem eu. Só tô falando. Estão conversando ali. E o que me resta aqui é deixar eles continuar conversando mais um pouco, tá ligado? E já a gente vai ver o vídeo. E a gente vai descobrir o que que rolou ali, mano, nesses cinco minutos que eles ficaram trancados sozinhos. Essa eu quero ver. Essa eu quero ver. Eu tô louco pra ver esse vídeo, mano. Sério. Nossa, essa é uma foto maravilhosa mesmo. Meu Deus. Já me vi. Nossa senhora. O que você achou na foto? Ah, não dá pra ver muito bem essa foto. Mas tá bonito. Você tá namorando? Ficando com alguém? Como que é? Solteiro. Livre, leve e solto. E você? Solteiro também. Livre, leve e solto. Nossa, dá certinho, então. Você me deixa com vergonha, Edu. Por que vergonha? Porque sim. E dá outro abraço, então. Ué, você sabe por que você não deu um abraço, né? Tá, mas agora eu tô com fome. Faz uma que eu venho a porta. Não, deixa a porta fechada. Depois ela vai lá, mesmo, coisa. Deixa eu levar pra comer o de bag. Ó, promessa aí, dívida, hein? Tá bom. Galera, acho que não tem mais o que fazer, né? Acho que não. Dá pra abrir a porta, será? Ela tá ali no bastão de dia. Vamos esperar um pouco. Não, não vou fazer nada que você não queira. Sério? Sério. Pode dormir mesmo? Tranquilo? Pode. Mano. O que? O Mike tá aqui. Abra por agora. Abra por agora. Abra por agora. Mike! Ah, deixa aqui. Deixa eu levar a cara agora. Eu vou te matar, cara. Aham. Boa. Não, não é isso. Vocês estão dizendo um abraço. Não, não é isso que vocês estão dizendo. Eu gosto do seu abraço. O que tá acontecendo aí? Não é isso que vocês estão pensando. Não, eu fiz o seu abraço. Não, não é isso. Cadê? Cadê? Por que? Por que você tá gravando? Porque eu queria ver o que vocês iam fazer aqui. Esse lençol tá meio bagunçado, né? Não, não é isso. Não, não é isso. Tá todo bagunçado. Que coisa. Nós sabia. Nós sabia. Mano, sabia que o Eduardo não ia conseguir se controlar. Você acha que o Daniel ouviu? Você, dando em cima dela. Não, eu dei em cima de você. A gente ouviu. E ela? Eu dei. Ai, não tem então. E foi a cama de nós de esperança, né? Dá. Me abraçou. Ela falou assim, gosta do meu abraço. Me abraçou as filhas. Eu realmente gosto. Eu gosto de verdade. Mas é como amigo, filho. É como amigo. Eu já deixei bem falar. Claro. Botou você na zona de amizade. Lógico. Eu acho que esses dois aqui vão gruquindo nós as conversas. Eu acho que tá amigo. Amigo de novo. Dá um abraço. Gente, não é isso. Fazer o seguinte. Você quer roubar a senhora? Fazer o seguinte. Vamos pegar a câmera. A câmera lá na nossa casa. A gente tá filmando, tá ligado? E agora deu o quê? É. Vamos lá, Maria. Vamos lá, precioso. Vamos ver. Vamos ver. Não, gente. Não, gente. Vou ver o vídeo aqui agora. Um minuto. Por favor. Onde estava essa câmera? Opa. Onde estava, Maria? Não revela o meu segredo. Não revela o meu segredo. Vou ver o vídeo. Onde estava essa câmera? Agora se você quiser se trancar lá, pode se trancar. A gente também. Não. Tchau. Meu Deus, gente. Eu não tô entendendo nada. Ah. Essa câmera. Ai, 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 mano. Galera, o negócio é o seguinte. Eu não vou assistir aquele vídeo ali agora. Eu vou deixar pra vocês verem. E eu vou assistir no vídeo que sai no YouTube. Sabe por quê? Porque, mano, eu não vou assistir duas vezes algo que vai passar do vídeo pra vocês em primeira mão. Então, deixa aqui nos comentários a opinião de vocês a respeito disso tudo. Vocês acham que o Eduardo, mano, tá afim da Amanda? Vocês acham que a Amanda tá afim do Eduardo? Vocês acham que os dois estão se pegando e estão escondendo da gente? Deixa aqui nos comentários que eu vou estar de olho. Bom, vou ensinar esse vídeo por aqui. Mas amanhã eu tô de volta. Lembrando que tem vídeo novo aqui todos os dias. Meio dia e seis horas da tarde. Então, fica ligado aqui no canal. Deixa o sininho ativado. E bom, eu indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui! Tchau, 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 tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON